E na palestra dele ele falava muitas coisas, na palestra que ele fez ele falou muitas coisas que a gente observando em volta vê que muitas coisas acontecem realmente como ele falou, ele falou que existe a teoria da conspiração, que muita gente chama isso de teoria da conspiração. E ele fala que existe pessoas no mundo, as 13 famílias mais ricas do mundo, ele falou isso, que existem as 13 famílias mais ricas do mundo, que uma família cuida dos bancos, a outra cuida de alguns países onde são influenciados e onde eles colocam infiltrado alguém na política desses países, onde eles patrocina e coloca quem eles querem lá como presidente nesses países, porque são países colonizados e que dependem do patrocínio deles, das riquezas deles, são países pobres e aí são pagos por eles. Então tem a família que cuida dos bancos, a família que cuida disso, que cuida daquilo, as 13 famílias mais ricas do mundo, então as riquezas só correm para eles. E aí ele fala que nesse mundo globalizado, onde cada país está ali, as riquezas, a maioria das empresas são deles, os grupos empresariais, eles formam grandes quartéis, cartéis de empresas e eles formam truce, eles compram para aquelas empresas que vão crescendo e concorrendo com eles, eles compram para aquelas empresas não crescerem e não competir com eles, então eles não querem competência, eles não querem competição, eles não querem pessoas competentes para competir com eles, concorrência, eles não querem concorrência. Então ele falou na palestra lá que os caras, esses caras mais ricos do mundo, eles mandam no mundo e eles moldam o mundo. E aí a globalização é a velha ordem, que é onde um país negocia um com o outro ali, mas cada país é autônomo, independente, soberano. Então os empresários investem num país, num outro, com liberdade, vendem de um para outro, exportam em porta. E aí eles acabam dominando, as riquezas sempre correm para a mão deles. E aí é aquela mesma riqueza que foi dada, oferecida para Jesus Cristo, quem lê a Bíblia. Te darei todas as riquezas desse mundo, se se prostar diante de mim. Então Jesus não quis, mas muitos imperadores antes de Jesus quisem essa riqueza e após Jesus também tem muitas pessoas que querem essa riqueza, porque o inimigo de Deus é capaz de abençoar. E aí ele abençoa essas pessoas, de certa forma. E essas pessoas têm riqueza por isso, porque é humanos que exploram outros humanos. Então a riqueza dele é entretimento do sofrimento de muitas outras pessoas. E aí essas pessoas mais ricas do mundo, elas moldam o mundo conforme o seu interesse e os resultados sempre vão para elas. Só que elas têm ali a ameaça, nesse mundo globalizado como está, com as pessoas com liberdade para empreender, com as pessoas nessa velha ordem das pessoas, onde uma pessoa hoje é pobre, mas se ela desenvolver algo, algum produto, algum serviço que vai ser bem requisitado, elas podem se tornar alguém rico, vender o seu produto e se tornar um rico, tanto quanto eles. Então eles não querem essa ameaça, eles querem banir qualquer possibilidade de que exista isso. Eles querem manter que a riqueza sempre fique na família deles, de cada um. Eles querem essa manutenção da riqueza na mão deles. E aí, para isso, eles querem uma nova forma de governar o mundo, de governar as coisas. Então eles estão governando através do capitalismo, onde uma pessoa que é pobre hoje pode se tornar rica e bilionário, tanto quanto eles. aí eles descobriram que no comunismo, onde as pessoas vão ser governadas por um governo poderoso que dá tudo e vai mantendo as pessoas sempre com aquela migalha ali de distribuição, de benefícios, mas controlando, aí eles querem começar transformando aqueles países que eles já têm acesso, transformando um país em uma administração comunista, nas mãos deles. Porque assim eles vão, assim eles vão controlar esses países e controlar, fazer com que essas pessoas que hoje são pobres não se tornem ricas, tanto quanto eles, para não competir com eles e não chegar e tomar o lugar deles lá. E aí, é por isso que existe o comunismo, é as pessoas que querem dominar o mundo sozinho, e aí, através do comunismo, eles vão frear qualquer pessoa de chegar a competir com elas, qualquer pessoa que possa se tornar também rica. Então, e aí, para instalar esse comunismo, as pessoas precisam aceitar. E aí, quem são as pessoas que são mais suscetivas a aceitar qualquer interferência de governo na sua vida? São pessoas que não têm nada, que não têm condições, que estão ali falidas, são pessoas que precisam do governo, que é dependente do governo. Por isso que as pessoas que querem implantar o comunismo, elas querem que as pessoas no seu país estejam de uma forma mais miserável possível ali, falidas, as empresas falidas. Porque se o empresário estiver forte, estiver dando tudo bem, estiver tendo resultado, retorno, ele vai relutar contra isso, ele não vai querer ser comandado. Ele mesmo quer controlar a vida dele e gerar os próprios resultados na vida dele, trabalhando com o seu próprio esforço. Ele quer a iniciativa privada forte, ele quer a liberdade. Ele não quer um governo controlando, ditando as regras para ele, mesmo que esse governo vá lhe sustentar. Ele não quer ser sustentado, ele quer se sustentar sozinho. E aí quem quer aceitar o comunismo mais facilmente são as pessoas falidas, as pessoas que não têm nada, as pessoas miseráveis que vão depender ali do governo, da ajuda do governo. Por isso que as pessoas vão fazer de tudo para tornar essa sociedade, o maior número de pessoas possível, nessas condições de dependência do governo, de pessoas falidas. E aí para isso eles vão gerando o caos, vão fazendo com que as empresas se desempregue pessoas, vão fazendo com que as empresas não tenham lucro, fechem as portas. Esses caras que querem o comunismo, eles vão fazendo, gerando o caos, a bagunça. E para gerar o caos, a bagunça num país, precisa gerar o quê? Insegurança. Então tem que apoiar aquelas pessoas que causam insegurança, que são os criminosos. Então tem que criar leis que ajudem os criminosos a atuar com mais facilidade, porque eles vão ajudar a gerar o caos de que o comunismo precisa para se instalar. Então ele falou de tudo isso. E eu creio que muitas dessas coisas podem estar acontecendo. E aí sobre o comunismo, eles vão instalar a nova, o que ele chama da nova ordem mundial, que é onde o mundo é governado por outros, na maioria dos seus países, por um sistema controlador, poderoso, por uns governos poderosos, que são ditadores comunistas, que vão controlar a população. E esses ditadores comunistas estão na mão dos dominadores do mundo. O dominador do mundo controla a população através deles em cada país e não deixa aquelas pessoas sobressair, enriquecer e chegar a competir com eles. Então isso pode realmente estar acontecendo, isso que a teoria da conspiração falou, isso pode estar acontecendo nos nossos dias. E aí a nova ordem mundial é essa ordem onde não vai ter a possibilidade de alguém sobressair e alcançar o nível deles. Já que eles querem continuar mandando sozinhos, as três famílias mais ricas do mundo, mandando sozinhos no mundo, eles querem frear isso e frear através dessa nova ordem onde as pessoas não podem sobressair. As pessoas que vão dar sucessão ao controle das suas riquezas são seus familiares. E aí é tudo o que eles querem, por isso que eles usam esse novo sistema. Isso é a nova ordem mundial, é uma nova forma de controlar o mundo, o máximo de países, se possível, até chegar na totalidade dos países e controlar através desse sistema que vai ser implantado em todos os países. Porque eles vão infiltrando pessoas, eles vão pagando, patrocinando pessoas para se infiltrar nas religiões, para se infiltrar na política, para promover as influências, porque as influências de que precisa para eles chegarem naquilo que eles querem, para influenciar as pessoas, sempre convencendo as pessoas de que isso vai ser bom, para que as pessoas aceitem tudo isso. Então fica mais fácil deles fazer, deles praticar todas as ações que eles querem, quando eles patrocinam pessoas para se infiltrar no meio das outras pessoas. Porque ali, por exemplo, na religião, ao invés de pregar a verdadeira religião que vai levar a liberdade para as pessoas, eles vão enganar e dominar as pessoas, na religião, na política também, em todos os setores. E sempre conduzindo para aquilo que eles querem, que é uma população mundial dominada na mão deles. E eu creio que isso pode estar acontecendo mesmo, porque a palavra de Deus diz que nenhum governante desse mundo trará prosperidade para seu povo. Então se a palavra de Deus disse isso, então não vai ocorrer. E aí quem dá a prosperidade para seu povo é o próprio povo, confiando em Deus, esperando em Deus, clamando, vigiando, estando do lado de Deus. Porque quando a nação de Israel estava obedecendo a Deus, seguindo tudo ali, eles andavam bem. Mas quando eles desobedeciam, quando eles começavam a adorar outros deuses, quando eles começavam a fazer coisas erradas, que desagradavam a Deus, vinha ali uma perseguição sobre eles. Então é isso que tem que fazer as pessoas, quem dá prosperidade, porque não é um governante. Então todos aqueles que prometem, que dão coisa boa, que vai acabar com a fome, que vai acabar com isso e com aquilo, estão prometendo o contrário do que a palavra de Deus prometeu. Mas é isso que agrada as pessoas, é prometer coisas boas, é prometer que vai resolver, que tem que ser um governo poderoso, porque sendo um governo poderoso vai resolver todas as coisas. Não é agora que vai ser resolvido todas as coisas, é só no reino dos céus. E aí, esses que prometem tudo isso aí, a gente pode desconfiar deles, porque eles não querem, na verdade, a intenção que está por trás deles é dominar as pessoas, não é trazer os benefícios. E para dominar as pessoas, eles realmente prometem coisas boas. Mas desde muitos tempos na humanidade sempre teve esses imperadores, esses grandes poderosos, que querem dar uma solução para o mundo, vamos acabar com isso, com a fome, com as dificuldades. Nós temos na Torre de Babel, que era o imperador Nihod, que ele queria juntar todas as pessoas num só lugar. Vamos fazer a ideia desse Deus, de se espalhar pela terra e povoar toda a terra, dominar toda a terra. Vamos ficar por aqui, nessa mesma localidade, façamos uma torre e sejamos igual a Deus, sejamos poderosos. Nós mesmos resolvemos nossos problemas. E aí, as pessoas, muitos acreditaram nele, mas essa torre foi destruída. Por quê? Porque Deus quer que as pessoas trabalhem por si mesmos, cada um, crie nações, crie famílias, se espalhe. E não fique a depender de um governo poderoso ali, fique a depender do governo humano, porque ele não vai resolver. E foi isso que o inimigo de Deus disse, que vocês, comendo desse fruto, serão como Deus. E aí, Nihod também espalhou essa mesma ideia. Já a Babilônia, que veio depois, foi um império onde as pessoas, onde era aceito... Vamos unir todo mundo, vamos unir todas as religiões, todas as pessoas num só lugar e conviver com harmonia todo mundo. E aí, muitas vezes, para aceitar essa harmonia, eles abriam mão dos princípios de Deus. Eles deixavam para lá e eles mesmo criavam suas próprias liberdades. E não é assim. A liberdade que Deus dá é aquela onde a gente pode decidir tudo na vida da gente. Mas tudo que a gente vai decidir vai ter consequência. Então, Deus dá essa liberdade, livre-arbítrio, mas Ele dá as instruções. Deus diz, se seguir por esse caminho estreito, se fizer isso, vai chegar nesses resultados. E se caminhar por esse outro caminho aqui, largo, usando essa liberdade, vai ter esse destino aqui. E aí, as pessoas vão decidir por elas mesmas, mas com essa informação, de que elas têm dois destinos a concluir na vida delas. Mas a liberdade não é abandonar os princípios de Deus e criar suas próprias leis. Se tornando igual a Deus, criando suas próprias leis, suas próprias religiões, modificando a Bíblia, como muitas pessoas querem, porque isso vai gerar um caos. Deus vai restaurar a terra e vai expulsar tudo que é maldade, o mal, a maldade. E vai ficar aqui só quem faz a vontade de Deus e agrada a Deus. E aí vai ficar tudo bem. Não vai ter mais dor, nem pranto, nem clamor, nem sofrimento, nem o medo, nem a fome, nada de ruim. Mas quem vai usufruir e herdar tudo isso são aqueles que Deus também está falando. Deus fala sobre tudo isso, quem são essas pessoas. E fala quem são as pessoas que vão ser expulsos daqui da terra. Assim como o inimigo de Deus, que está tendo influência ainda sobre a terra, vai ser expulso da terra. E aí, junto com ele, é todas essas pessoas que praticar a vontade dele, desse inimigo. Então, a gente sabe que algumas pessoas vão ser livradas disso, mas não são todas. São aquelas que fazem a vontade de Deus. Portanto, as riquezas que estão aqui são riquezas passageiras, que vão se acabar. Cristo falou, meu reino não é desse mundo. Por isso que ele não pode abençoar com essas coisas boas da agora. As coisas boas que Deus promete são para o reino do céu, são para o futuro. São as bem-aventuranças para quando o reino deles estiver governando a terra. E aí, essas pessoas que esperam a solução, vamos se unir todo mundo, vamos resolver o problema climático, vamos resolver o problema disso, daquilo, da fome, da desigualdade. Essas pessoas não vão conseguir fazer isso, apenas o reino dos céus. E aí, sempre que virem essas pessoas com essas intenções, muitos são para enganar os outros, para comandar, controlar e explorar as outras pessoas. E mesmo que elas tivessem a intenção real de solucionar todos esses problemas, elas não irão conseguir. Não serão os humanos que vão restaurar a terra, mas Deus. Então, está claro por que essas pessoas que mandam no mundo, para quem acredita nessa teoria da conspiração, essas pessoas mais ricas que mandam no mundo, por que elas querem mudar se já está dando tudo certo? Se elas estão sendo ricas, estão controlando a humanidade, estão controlando os países, por que elas querem mudar para um novo sistema do comunismo? Porque, agora, as riquezas estão correndo para eles, mas eles estão tendo que trabalhar, batalhar e administrar e ficar de olho, porque, senão, vai chegar um concorrente para chegar perto deles. Alguém vai crescer. E, sendo no comunismo, ele vai frear qualquer pessoa de crescer. Então, eles vão combinar entre si ali, se reunir, juntar todas as riquezas dessas três famílias mais ricas do mundo e juntar o controle ainda mais na mão deles e fazer com que ninguém mais chegue ao patamar onde eles estão. E aí, eles dominam para sempre, através dos governos, enganando e controlando as populações. O que só dá certo fazer através desse sistema controlador, e não do sistema da liberdade, do capitalismo, de onde as pessoas podem sobressair. Por isso, eu creio que é verdade essa teoria. Essa teoria, eu creio que é verdade. a teoria da conspiração que diz que todas as riquezas desse mundo estão na mão de 13 famílias mais ricas do mundo.